José Carlos Magricelo, tinha um terno amarelo Dirigia uma belina, cor de caramelo, carabina Seu aspecto era de um hemofírico, crônico E levava jeito pra mentira Era um corretor imobiliário picareta Cheio de faceta, sempre envolvido em nutreta Assim, rouba seus colegas de trabalho Sonha em ser um milionário e ele sobe Assim, e certo dia alguém propôs um negócio bom Fez um contrato de sócio com o cão Bem melhor, engordou, olha só Já comprou, até um relógio bulou Vá de patrão e ficou pique frio E li, vixe, colou de cayenne no show do carne, West O terno armando, ele veste as contas do mês Outra vez, o carne cresce Desejo cego de alcançar o poder No topo da barata Enquanto você tá disposto a perder Por esta escala E se pegou pensando no passado com doçura Mas que se dane, todos lhe tratavam com desprezo Hoje ele figura só no puro peso Com colar que tem a espessura de um sujeito obeso Duas sacanas cubanas, que são suas concubinas Só querem grana e gramas de anfetamina O pó que elas te põe na narina Foi por elas batizado com naftalina E faz ele subir pela parede Com o uísque matam sua sede Te enchei, te enchem de beijos Fazem seus desejos E assim te deixou numa bad Novamente vem o frio e na mente E o arrependimento tardio O abismo lhe foi tão sorridente De volta você lhe sorriu Ir ao topo do edifício imponente Seu pedido se realizou O abismo mostrou-lhe os dentes E lá pra baixo te puxou E lê-rê Desejo o cego de alcançar o poder E lê-rê O topo da varada E lê-rê Enquanto você tá disposto a perder E lê-rê Por esta escalada Ao topo da varada Mais poder Quero viver Mais poder 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 Obrigado.